Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E Natlan decepcionou? Desde que eu postei meu react do teaser dos personagens de Natlan, galera, eu percebi que algumas pessoas ficaram um pouco frustradas com o que foi anunciado. Na verdade, essa frustração vem da época do anúncio de Natlan, daquele vídeo lá que tem os saurianos. Depois que esse vídeo foi postado, eu vi assim que, bom, algumas pessoas ficaram decepcionadas com essa nação. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá? Mas antes, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa teu like, ativa as notificações e se possível, meu amigo, vire membro do canal pra dar aquela força, ok? Explicado isso, agora sim, vamos para o vídeo. E vamos lá, fazendo um resumão do que eu vi das reclamações, o pessoal tá falando sobre ter poucos personagens negros, né? Os três que foram apresentados, eles não parecem. Só a Yansan, que foi revelada no teaser do capítulo Teivati. Outra reclamação também, a questão da ambientação. Tá muito animado, muito feliz pra ser a nação da guerra. Então o pessoal já tava esperando algo mais, um ambiente mais destruído, uma região meio desértica, cinzenta, cheia de vulcões, porque a nação páiro também. Outra questão, o biotipo dos personagens. A galera achava que ia ter personagens mais fortes, né? Com cicatrizes e tals. E pelo que eu vi das reclamações do pessoal que não ficou contente, que é isso, o principal. Bom, desde o início, a gente nunca teve, assim, muitas informações sobre Natlan, né? Se comparar das outras nações, essa, sem dúvidas, é uma das mais misteriosas desde o começo do Genshin. Não existe nenhum NPC de Natlan nas outras nações, e isso foi explicado recentemente, que é porque o povo não gosta de sair do seu território. Mas, assim, a gente nunca teve muita informação. Sabíamos antigamente que Natlan era a nação da guerra, que tinha ali os filhos de Murata, que, no caso, seriam os filhos da Arconte nessa região. A gente tinha também o teaser do capítulo Teivate, mostrando a Yansan, ela pisando, né? Meio que rachando ali um local que parece ser meio vulcânico. Tinha também o texto que falava sobre as fontes termais, relação com o vulcão também, e era mais isso. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Antigamente, eu achava que Natlan seria 100% vulcões. Lava pra todo canto, aquele solo vulcânico, sabe? Meio rachado e tal. Essa era a visão que eu tinha, só que, com o tempo, eu fui mudando ela. Principalmente pelas informações que, assim, que iam saindo. Sabe o NPC Adel? Eu não sei se vocês já viram. Ele fala um pouco sobre Natlan. Ele diz que essa nação é colorida, com grafites, onde as pessoas comparam bugigangas de modas. Adel já falava um pouco sobre como essa nação seria. Nada de bárbaros, ambiente todo destruído, nada disso. E, assim, sendo bem sincero com vocês, me assusta algumas pessoas imaginarem Natlan dessa forma. Uma nação completamente devastada, e os guerreiros parrodões, do cinza pra todo canto, e sombria. Genshin nunca teve isso, né? Convenhamos. Se vocês forem observar bem, cara, Genshin Impact é um jogo juvenil, infanto-juvenil, mais pra família. É um jogo bem mais tranquilo. Inclusive, eu já falei sobre isso até na questão da lore, que a gente não tem tantas consequências, assim, na história que afetam o mundo. Não é tipo Hongkai Impact 3rd, por exemplo, onde aparece uma divindade lá, que destrói o mundo completamente. É uns temas, assim, bem mais sérios. Genshin não, ele é bem mais tranquilo, mais colorido. Aranaras. As pares também. Então, assim, por mais que eu entenda essa visão que o pessoal, que algumas pessoas tiveram, né? Que imaginaram, a respeito de Natlan, eu esperava uma região vulcânica, mas não sombria das trevas. Porque Genshin não é um Dark Souls da vida. É um jogo bem mais tranquilo, a temática dele. E a história também, ela não é levada muito de forma pesada. Eu sei que tem a parte lá de Kanerian, do abismo, tem regiões como em Kanomia, que o Tom, ele fica um pouco mais macabro, mas não é a maioria das vezes. Genshin, em geral, ele é bem mais leve. Por mais que a gente não veja Brutamontes, os bichos parrodão, Tows e Natlan, bom, é uma nação de guerreiros. Só que guerreiros, pensem do ponto de vista de guerreiros indígenas, vai. E não espartanos, né? A proposta, essa questão de indígenas, ela tá bem incluída nesse povo. Eles se pintam, Tows, é uma parada que é bem evidente. A respeito da pele, de ter poucos negros, isso eu achei bem zoado. Dos personagens que foram apresentados, nenhum, quer dizer, todos ali parecem tudo branco. Até agora, a única negra, pelo menos assim, pelo que eu vi, é a Yansan. Pode ser que tenha mais personagens negros? Pode ser. Mas do jeito que a Royovesse é, cara, sei não. Acho que vai ter um ou outro, o que não era pra ser assim, né? É uma região baseada na África, nos povos pré-colombianos. Então, tipo, não ter muitos negros é zoado. Eu não sei vocês, mas parece, mano, que isso vem muito da cultura asiática. Os jogos lá não tendem a lançar, é tudo branco. Todo mundo lá branco, e não sei o que. E isso também entra até na questão do biotipo, de você nem ver personagem parrudão demais, porque parece que o pessoal lá da Ásia curte mais esses personagens que são K-pop. Cabelo colorido, lisinho, sabe, galã, tal, ou super waifu, cheiroso, não sei o que. Tipo, é difícil fugir desse lado. Você não vê um gordão, você não vê um... É bem complicado de você ver esse tipo de personagem. A questão dos vulcões, pessoal, não se viu eles até agora, mas a gente não viu quase nada da nação. Na Atlan parece que vai ter vários tipos de regiões, então tem uma questão de uma região comina, região mais aquática, pelo que foi mostrado no teaser, tem outra região que é mais tipo uma floresta, né? Mas assim, apesar das regiões variarem, uma coisa é certa, uma região vulcânica vai ter. Pôzeira, mas essa não é a nação páreo, mano? Por que não tem tanto assim vulcão aí? Não tem vulcão pra tudo que é canto. Se você for observar bem, Sumério é dentro, mas lá tem deserto. Inazuma é eletro, mas tem sangonomia. Se fosse tudo só vulcão, lava e tal, subacra tectônica, não sei o que, não seria um ambiente tão interessante assim. Ele ficaria, na minha opinião, sem graça, né? Seria tudo de uma coisa só. Essa variedade, eu acho que foi um melhor caminho. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês gostaram ou não gostaram de nada? Do que foi apresentado até agora, eu gostei. Assim, só vou ter uma opinião definitiva quando eu ver o restante dos locais. Mas o que foi apresentado, eu achei que é genshimpate. Então, tá no caminho aí. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, então, do vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de esmagar esse like, de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de ativar as notificações, e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso, e até a próxima.